Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir, provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz, nos resta o jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Tentando olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Meus pais, o amor que te vi recebi E hoje posso dar livre Feliz céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Se nos cílios feito Se nos trilho A infância ter subverso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Lembrei você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo gelo Olha, acho que tá tudo correndo muito bem Do jeito que a gente sempre imaginou As coisas acontecem muito rápido, né? Faz mais de um ano e meio Que a gente começou a se preparar pra isso E chegou Chegou muito rápido E agora a nossa expectativa É fazer o melhor possível A gente tá fazendo tudo que a gente pode A gente acha que vai ter um casamento bonito Uma festa bem bacana Pra as pessoas curtirem junto com a gente Porque o que a gente quer mesmo É compartilhar a nossa felicidade com todos E só torcer pra que tudo dê certo E vai dar Eu tô bastante ansiosa Tô nervosa Eu acho que assim É uma coisa que eu tava esperando Já é o sonho de toda mulher Principalmente o meu E é assim É uma coisa que eu quase não durmo De tanta ansiedade Ansiedade com o vestido Com os detalhes A igreja Se todo mundo vai comparecer Se vai estar tudo de acordo Com o que a gente sempre sonhou E eu acho assim Que acima de tudo O que eu quero Independente de festa Ou igreja Ou tudo É que realmente Eu seja muito feliz Ao lado do Rafael Que é o que O que eu quero E eu sei que ele quer também Eu sou uma pessoa Que foi abençoada por Deus Com três filhos maravilhosos E Rafael Meu único filho homem Hoje dando um passo Muito importante Pra sua vida Constituindo a sua família Com uma pessoa maravilhosa Que é a Luana O Rafael é uma pessoa Muito carinhosa Atenciosa E preocupada Com toda a família É de vez em quando Assim meio implicante Mas a gente adora As implicâncias dele E se diverte muito O que eu desejo Pra vocês Rafa Nessa nova etapa É que Deus abençoe Essa união Que ela traga Muita saúde Alegria Felicidade E ilumine o caminho De vocês Eu vou estar sempre aqui De braços abertos Pra tudo que você precisar Pode contar sempre comigo Nunca se esqueça Que eu te amo Muito, muito, muito E que vocês sejam Muito felizes Um grande beijo Foi, filho Em primeiro lugar Que você soubesse Que eu te amo muito E que hoje é um dia Muito feliz na minha vida Você pra mim Sempre foi uma filha Que me deu muito orgulho Me deu muita felicidade E eu quero que você e o Rafael Nesse novo ciclo Que inicia na vida De vocês Que vocês sejam Bem felizes Te desejo Tudo de bom Na sua vida Te desejo Que vocês Se compreendam Que vocês Se amem Se respeitem Pro resto da vida Luana Um grande beijo Pra você Cuida bem do Rafael E Rafael Cuida bem da Luana Amo vocês Minha filha é a melhor Eu acho que é a melhor filha Que todo mundo gostaria de ter Melhor filha Melhor neta Melhor sobrinha E melhor prima também Não me dá trabalho Nunca me deu trabalho É companheira Amiga Nunca A gente sempre se deu muito bem E hoje eu só quero mesmo Que ela seja feliz Vou sentir bastante falta dela Mas eu quero mesmo Que ela seja feliz Porque agora ela vai Uma vida nova Que o marido também Faça ela muito feliz E que ele também Pra mim vai ser um filho Querendo ou não Ganhar um filho Deus ajude Que eles sejam muito felizes Mesmo Porque ela e ele merecem Que eles sejam muito felizes E o que eles nenhum Ficro Não sejam muito felizes Ou mais Que eles sejam muito felizes E o que eles são Dizem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL